Pelo computador, o primeiro passo é clicar na foto de perfil de vocês e clicar em YouTube Studio. E aí, vocês vão clicar em Configurações. E aí, vão clicar em Comunidade. E é aqui neste campo que fica disponível todas as pessoas que vocês ocultam do canal de vocês. No caso daquelas pessoas que deixam comentários ofensivos, vocês têm a opção de ocultá-las do seu canal. E eles ficam disponíveis aqui dentro. E é aqui embaixo que você vai cadastrar as palavras que você não deseja que apareçam nos comentários dos seus vídeos. E logo aqui abaixo, você também tem a opção de Bloquear Links. Ou seja, aquelas pessoas que costumam colocar links dos vídeos dos seus canais. Já pelo celular, depois que você escolher o navegador da sua preferência, clicar nos três pontinhos e selecionar a versão para computador, você vai digitar o nome do seu canal, clicar na sua foto de perfil e clicar em YouTube Studio. E aí, vai rolar lá embaixo e vai selecionar a engrenagem de Configurações. E aí, o próximo passo é clicar em Comunidade. E pronto! Você vai ter acesso às mesmas funções que você teria pelo computador. Aqui, você tem à sua disposição as pessoas ocultas do canal. E também vai ter a opção de cadastrar as palavras que você não deseja que apareçam no conteúdo dos seus vídeos. E mais abaixo, também pode bloquear os links indesejáveis que algumas pessoas possam vir a colocar nos comentários dos seus vídeos.